E a cobrança autorizada, ele bateu direto, a bola ficou na barreira. Volta pra ele. Agora ele tenta o cruzamento aberto lá na segunda trave, o desvio a bola. Rodrigo Fernandes, aí a tentativa do Marcos Leonardo com o Lucas Lima. Lucas Barbosa, ele volta por dentro no Lucas Lima, a bola ficou curta. Possibilidade, marcação do Fernandes, chega pra ajudar ali o Lucas Lima. Abrindo espaço ali pelo meio, tentando o passe, Lucas Lima. Boa bola pro Alberto, que pra mim não aconteceu, e nem impedimento, Milton. Tá aí a bola lançada pra lá na grande área. Os dois pro pé direito, tentou o passe, Bruno Mendes vinha voltando, fez o corte. A bola ainda bate. Pro estádio inteiro, o que foi marcado. Com cortes ou não. São sete minutos de acréscimo, a bola vem alta na área, mas... Nem ele acreditou, né? Repare, ele chega sozinho, não tem ninguém marcando. Vendo aí de dentro do gol do Corinthians, o Lucas Lima tá prontinho aí pra levantar a bola pra grande área. Ela vem alta lá na segunda trave. Aí a autorização pro Lucas Lima. A bola vem alta aqui na segunda trave. Cássio tiras. O Corinthians ganhou do São Paulo e empatou com o Palmeiras. Chega dando um bico na bola. Ela vai cair no Lucas. Ó a categoria, hein? Que dominada, hein? Lucas Lima tenta de novo a bola invertida aqui pro lado direito. Ó a matada, ó a matada. Tá esse, hein? Colocado. Lá vem a bola alta aqui na segunda trave. Renato Augusto não... Vai tentando sair aqui pelo lado esquerdo. O Dodi, ele acha por ali o Lucas Lima. Boa bola. Marcos Leonardo invadiu a grande área. Trouxe pro pé direito. O jogador, se a gente colocar o Adson numa linha mais à frente. Eu acho que flui mais o jogo em relação ao que tem o Santos. Com dois volantes... Era o grande objetivo do Fernando nesse início do Campeonato Paulista. Se não manter o desempenho dos outros dois, mas eles têm qualidade, têm história, têm experiência pra isso. O time, você tira o Juliano, os que entram têm uma responsabilidade grande aí, né? É Paulinho. Preferiu abrir lá pelo lado direito. Passe por dentro. O Lucas Lima, ele tenta voltar, que acaba errando... I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do... Eu sei que todos, eu sei que tem um homem VIP, O que é isso?